Joga pra mim! Eu tenho inveja da sua namorada Há muito tempo que eu quero você Tenho inveja do seu namorado Aquele palhaço Não sabe te dar amor E o que eu preciso pra te convencer Te dou a prova de que já te amo É só dizer Te dou o céu pra voar Uma casa à beira-mar A senha do meu cartão A senha do celular Te dou a casa, eu dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro teu nome Te dou o céu pra voar Uma casa à beira-mar A senha do meu cartão Te dou a casa, eu dou comida Te entrego a minha vida Faço tudo pro teu nome Lato de jeito nenhum